Você tá fazendo Felipe Coutinho na mira do Fluminense. Amigos, a notícia que acabou de sair no GE é que o Botafogo e o Fluminense, além, obviamente, do Vasco, estão aí querendo contratar o Felipe Coutinho. Amigos, o Vasco não está sozinho na briga pro Felipe Coutinho. Agora entrou também o Botafogo e o Fluminense, né? O meio aí de 32 anos que pertence ao Aston Villa. Obviamente, todo mundo sabe que a preferência do Felipe Coutinho é ir pro Vasco da gama, apesar do Vasco não estar conseguindo negociar de forma eficaz com o jogador, né? Que já deveria ter sido anunciado. O que o Coutinho fez exigências no Vasco? Obviamente, salário, garantias e também o retorno dos jogadores Souza e Alex Teixeira. É a formação de uma equipe competitiva. Amigos, uma coisa fica bem clara, né? O Felipe Coutinho não quer voltar pro Vasco e brigar pra não cair. Ou até mesmo ser rebaixado, né? Então, o Coutinho quer chegar no Vasco e ter uma equipe competitiva pra disputar campeonatos e ele não terminar a carreira dele brigando pra não cair, por exemplo, né? No Vasco. Acho que isso ficou muito claro pra todo mundo. Mas e aí, tricolor, o Botafoguense? Você aceitaria Coutinho no seu time? Bota nos comentários aí e não esqueça de seguir o nosso perfil. Tchau.